A falta de vergonha sai à rua. Sem surpresa, assistimos a mais um momento deplorável de alguém que, só estando perturbado e desesperado, pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo. Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso. Esta é a continuidade do Eu Sempre a Sobrepor-se a Nós, do uso da pandemia a um tema tão grave para justificar desastres como o que aconteceu no Benfica, ou como justificativa para abandonar o Flamengo poucos dias após renovar e num momento delicado para o clube. As explicações e as desculpas deveriam ser dadas aos benfiquistas por terem visto ser gastos 150 milhões de euros para conquistarem zero títulos. A referida pessoa revela total ausência de sentimentos para com a instituição Flamengo, ao contrário do que a pregoa, porque a tentativa de desestabilizar um clube amigo desta forma é inaceitável. Tem mais um pouquinho, querem? Tem mais. É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas, mais do que isso, é um ataque à classe de treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade. Agradecemos os muitos contatos de treinadores e outros profissionais do mundo do futebol, em especial dos que trabalham no Brasil e que nos têm procurado para manifestar o seu total repúdio para com esta situação, com a qual não concordam. Deveria ser uma obrigação pessoas com esta notoriedade terem comportamentos exemplares, passando mensagens positivas ao mundo, em vez daquilo a que estamos a assistir. Hugo Carruda. Está aí, assessoria do Paulo Souza. Que pancada violenta, hein?